Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Thiago Medeiros e este é o canal De Cara. Ah, eu sei que tem muita gente aí com raiva, me xingando, dizendo que eu morri. Olha, é cada comentário que eu vou te contar, viu? Eu dei aí um sumiço das redes sociais, de tudo, né? Teve gente achando que eu tinha sido até arrebatado. Tá vendo só o que dá andar em pecado? Se tu tivesse com a vida certa, tu saberia que eu não fui arrebatado porque tu ficou. Tá vendo só? Já dá uma olhada aí nos caminhos que tu tá andando, hein? Bom, gente, apenas pra dar um resumo muito rápido, tá? Eu peço desculpa a quem ficou ofendido, mas assim, a nossa saúde precisa vir sempre em primeiro lugar, tá bom? E eu sofro há muitos anos com crises intensas de ansiedade. E quando isso acontece, eu realmente preciso me afastar de tudo que eu posso, uma vez que eu não posso me afastar do trabalho, porque eu dependo dele pra sobreviver. Eu preciso realmente me afastar de tudo pra poder me acalmar, cuidar da minha cabeça, ficar calmo pra eu não surtar, tá bom? Eu não sei como explicar isso pra vocês, não sei dizer nos termos científicos, mas isso acontece já há vários anos. Então é muito comum eu ter esses sumiços repentinos das redes sociais, não querer falar com ninguém, não querer ver ninguém, não querer sair de casa. Enfim, é a vida. A gente não tem como controlar certas coisas, não é verdade? Mas estou de volta, estou bem. E eu acho que o canal é isso. O gostoso... Ixi, encostei aqui nesse microfone. Minha gatinha tá miando. Vem cá, filha, deixa eu apresentar você pros dinossauros. Essa é a Cersei, minha filhinha. Ela simplesmente apareceu aqui em casa, entrou pela porta e nunca mais saiu. É um grude. Dorme comigo, fica comigo o tempo todo. É minha paixão. Cersei por causa do nome da rainha lá de Game of Thrones, que eu sou muito fã. Mas voltando, né? Eu acho que o canal é exatamente isso. É a gente gravar com alegria, a gente gravar assim com satisfação e não fazer apenas por ser uma obrigação. Tá bom? Desculpa quem ficou chateado. Obrigado pra quem esperou. Estamos juntos aí. Bora continuar gravando. E hoje, pra comemorarmos esse retorno, nós vamos falar de quem, gente? De quem traz engajamento neste canal. Alô, Cassianete! Tu tava com saudade de mim? Que eu sei que tava. Já vai ter pauta pra falar mal de mim, Cassianete. Voltei! Vamos falar de Cassiane, minha gente. Bom, nós tivemos aí a gravação do DVD da Cassiane. Inclusive, tenho vídeos aqui no canal comentando a gravação. E aí, depois, a Cassiane lançou um EP de inéditas, né? Que eu vou fazer um vídeo à parte pra comentar sobre este EP. Mas aí, finalmente, os vídeos começaram a ser liberados dos 40 anos, tá? Eu não vou fazer veredito de vídeo a vídeo que a Cassiane liberar. Eu vou esperar a MK sempre liberar o EP. E aí, a gente comenta, tá bom? É, gente. Se a gente tiver muito engajamento, a gente faz comentando vídeo a vídeo da Cassiane. Não é verdade, gente? A gente tava com a expectativa lá em cima. Porque pelos vídeos da gravação, a gente viu que foi uma energia absurda aquilo, né? Em vários momentos, a voz da igreja sobrepunha a voz da Cassiane, que tava com um baita equipamento de som gravando. E a voz da igreja conseguia cobrir a voz da Cassiane. Afinal de contas, são muitos hits, né? Que as igrejas cantam à torta e à direita. E depois do belíssimo 25 anos, não é verdade, gente? Nós já falamos sobre isso aqui. Que ele é, assim, o melhor DVD comemorativo que a gente tem. Porque ele é original, ele é autoral, ele tem a energia do público. E com a Cassiane completamente, assim, entregue na gravação. Repertório perfeito. A gente não muda nada naquele DVD. Nada, nada, nada. Então a expectativa, né? Pra um 25 2.0, que agora seria o 40 anos, estava lá em cima. E então saiu o primeiro vídeo da MK, que ela liberou com tudo. E a gente... A gente ficou com... Né, Mica? Né, Zairinho? Como é que vocês fazem uma coisa dessa com a gente? Meu Deus! E mesmo assim... Como vocês viram e ouviram, não é verdade? A interação do público foi totalmente ofuscada. Dando destaque pro Beck. Pra ouvir Beck, a gente escuta a versão de CD de estúdio, entendeu? A gente, quando vai pro ao vivo, a gente quer ouvir ali, assim, a igreja cantando, gente. É impressionante, sabe? Você escuta o Beck cantando. A igreja, a força da igreja cantando, simplesmente ficou pra lá. Bom, nós tivemos, então, o primeiro vídeo e realmente foi uma decepção, né? A sensação é que era um live session, sabe? Gravado no estúdio, botou um público ali pra aparecer. E a gente sabe que o momento de amigo Espírito Santo com a Êxila foi uma glória na igreja. E não dá pra sentir essa energia, porque a voz do público tá totalmente ofuscada, né? Aí, depois, a MK liberou com a Aline Barros, não foi? Foi essa a ordem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, aí a MK liberou o Hino da Vitória com a Aline Barros e o Leão e o Cordeiro com a Caltrin Midian Lima, né, gente? É, porque aquela roupa... Aquela roupa foi escolhida a dedo pra uma música Caltrin. E aí nós passamos pela mesma situação em todos os vídeos, não é? Você sente uma coisa vazia nos vídeos, sabe? Você vê o Hino da Vitória... Gente, eu vou colocar um trechinho aqui pra você comparar a versão de Hino da Vitória dos 25 anos e a versão de Hino da Vitória 40 anos. Conseguiram sentir a diferença da energia que o vídeo tem? O 25 anos te transporta pra dentro da gravação. Por 40 anos, você fica assim... Hum... Entendi... Fazer o quê, né, gente? É, a expectativa tava muito alta, mas a mixagem realmente decepcionou. E não posso nem dizer que talvez seja a culpa da MK, porque quem faz uma esterização, mixagem, essas coisas vêm do estúdio, né? E Jairinho é o responsável. Então... Acredito que dessa vez a culpa não seja exatamente da MK, mas da própria Cassiane e do Jairinho. Aí lançaram a música inédita. Aquieta. E saiba que eu sou teu Deus, Aquieta, seria exaltada... A gente tava realmente muito ansioso pra ouvir as canções inéditas, né? Porque vamos concordar que as inéditas gravadas no DVD dá de 10 a 0 nas inéditas do último EP que a Cassiane lançou. Mas esse é assunto pra outro vídeo, né? E Aquieta, que música deliciosa! Ela traz ali uma estrutura das músicas mais do passado, né? E tudo. Gostei demais da canção deliciosa. Ela já tinha chamado a atenção durante a gravação, né? Que a gente viu que ela era uma música forte. E realmente a música é sensacional. E aí a MK fez uma coisa maravilhosa, que eu tô de cara até agora. Entendeu? Bom, o EP saiu com o nome de Aquieta, né? Porque agora é assim, né? A última música que sai é o nome do EP e tal. E aí o EP não só veio com as canções liberadas, como veio uma grata surpresa. Além de Aquieta, vieram mais dois medleys inéditos. Gente, isso é sensacional. Tomara que a MK comece a pegar essa fórmula e aplicar pros outros cantores, porque é muito enjoado isso. Lança quatro singles, aí o quinto single é o nome do EP e é só aquilo. Vai lançar o EP? Surpreende, coloca duas, três músicas a mais, além das que foram lançadas. Dá um motivo pro público ouvir o EP, não é verdade? E foi sensacional. Foram liberados dois medleys, né? O de Basta Uma Palavra, A Cura, Ele Tem Poder e Vou Seguir. E fechando o EP, o medley de Tremendo e Santo Abraço do Noivo, Sinfonia de Louvor. Bom, o primeiro medley é sensacional. Ele é gostoso, ele empolga, ele abraça todo mundo ali. É delicioso. Na versão da música, nas plataformas digitais, sem ser do vídeo, o áudio do público é um pouquinho mais alto. Mais alto que nos vídeos, tá? Tem uma diferença de áudio ali. Na versão das plataformas, o áudio do público é um pouco mais alto. Nos vídeos, o público tá totalmente abafado. Mas mesmo assim, é pouco. Era pra estar mais forte ainda, pra realmente dar aquela coisa do ao vivo, né? O primeiro medley realmente foi uma grata surpresa, a abertura e tudo, né? E aí chegamos, né? No último medley. E assim, né, gente? Bom, eu já tinha falado isso na gravação aqui, dos vídeos, e volto a repetir. Não foi uma boa escolha, tá? Eu sei que você é Cassianete, você adora, idolatra, tudo que a Cassiane faz, mas a gente tá aqui pra falar realmente que ficou bom, que não ficou. E o medley de Tremendo e Santo não ficou bom. Ele ficou morto, sem vida nenhuma. Nem parece que é aquela música que você fica até sem pôlego pra cantar. E não porque o tom foi alterado, porque claramente o tom foi alterado, e isso não tem problema nenhum. Pelo contrário, admiro muito a Cassiane por fazer isso. A gente sabe que ela dá conta de cantar, mas não tem porquê ficar forçando a voz tanto assim, né, gente? São 40 anos de estratos. Até a Sandy baixou o tom das músicas pra fazer a turnê com o Sandy Júnior, né, que dirá os outros cantores. Então, assim, ao invés de fazer feio, prefere baixar o tom, ficar aquela coisa rasgada, aguda. Ficou maravilhoso e tudo. Mas é realmente a ordem que foi construído. Simplesmente pra mim, mataram as melhores, uma das três melhores músicas da Cassiane, né? Eu teria feito esse medley de um jeito totalmente diferente. Tem um vídeo que circula aí nas redes sociais, que é o próprio público fazendo a narração, né? E o João olhou e viu um trono, né? A igreja bradou nesse momento. Eu teria começado esse medley só com aquele string de fundo, assim, e a Cassiane começava a narração e deixava a igreja fazer a narração. E quando a narração cabasse ali, eu tomou um livro em suas mãos e disse, é, eu sou capaz. Entrava uma bateria com tudo e eles já entravam. Vem, 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 sabe? Em abraço de noivo e emendava ali o abraço do noivo, né? Que ficaria muito mais puxado. E quando chegasse na parte Sinta o abraço do noivo Um mico digno Capaz de abrir o livro Eu não sou a Cassiane pra cantar, né, gente? Então... Dá um desconto. Ficaria muito mais completo o medley e ele ficaria intenso, assim, puxado, uma música puxando pra outra. E Sinfonia de Louvor casaria muito melhor saindo de tremendo e santo do que do abraço do noivo, entendeu? Acabou ficando sem vida e aqueles espaços de instrumental pra puxar de uma pra outra Acabou matando muito o medley Infelizmente Eram as canções que a gente mais esperava pra estar no DVD Mas Não foi satisfatório o resultado Você pode ter gostado Tudo bem Eu não gostei Achei que a música perdeu completamente aquela força que ela tem Que é de puxar, puxar, assim Tanto pela ordem das músicas como foi colocada Aqueles instrumentais, assim Pra fazer a ponte de uma música pra outra Isso, ó Hum Deu certo? Não, gente Não deu Mas, né A gente teve aí o primeiro EP Esse DVD aí Com certeza vai ser dividido Nos 20 EPs Não tenham dúvidas disso Né Um novo formato E a MK adora fazer esse formato Então não adianta chorar O resto é aceitar Eu tô muito ansioso pras canções inéditas Tem a outra também O Segredo Não é isso? O Segredo Nossa, agora eu nem me lembro do nome das canções Tem uma também do Dimael Carrara Maravilhosa Tô muito ansioso pra ver Agora, é realmente uma pena Que o público foi ofuscado Da gravação O áudio do público A força do público Porque aquilo é realmente Um diferencial no DVD da Cassiane Porque o público canta mesmo São iguais os DVDs do Diante do Trono, né O público chega a cantar sozinho Nem precisa da Ana Paula puxar Porque é um público muito engajado E a MK não sobreaproveitar isso Ou foi Cassiane e Jairinho Afinal de contas O estúdio é deles E vem de lá Masterização Mixagem Então Acho que eles têm mais culpa Nisso do que a MK E você? O que você achou do 9P Das canções? Coloca aí nos comentários Que eu quero saber Conte-me tudo Não me esconda nada Deixa o like maroto Se inscreve no canal Me segue no Instagram Arroba Timedeiros Tamo de volta Minha gente Um beijo no coração Até o próximo vídeo Tchau